Boa vez! Meta aí! Pau! Recordo! Eu não mereço isto! Eu juro, eu não mereço isto! Eu tenho que ir à bruxa! Eu vou ter que ir à bruxa! Isto é para ir à bruxa! Eu não mereço isto! Porquê que é só burros? Só comigo é que são os burros todos! Eu não mereço isto! Eu vou à bruxa! Estou a ligar, foda-se! Olha! Estou a ligar, mano! Então, não sabem quem deve ser a bruxa a ligar-te! É o Snap! Isto não era muito difícil? Estou tão bruxa, acho que é! Isto só pode ser a bruxa! Ele depois do jogo! Isto só pode ser a bruxa! Isto! Isto aqui... É sobre um streamer... Ele disse que o Rafactz tinha o melhor playbook Tuga... Como o Hopper! Rafactz tinha o melhor playbook Tuga... Como o Hopper! Eu sei quem é! Posso dizer? Eu também sei quem é! Já sei, já sei! What the fuck! Eu nem imagino! Já sei! Não digo! Zorlac! Zorlac na Final Four da última MLP! Não era para imitar! Não era para imitar! Não era para imitar! Não era para imitar! Mas ele diz... Coisa de imitar! É para imaginar que estamos no mapa, ok? Eu sou o bonequinho lá! Sou o bonequinho CT! Vocês aqui ouvem a bomba? Ouvem a bomba? Eu não ouço a bomba! Só ouço aqui! Como é que vocês ouvem a bomba? What the fuck! Ele sabe, Lucas! Isso é o Ton! É um ganda Ton! É um ganda Ton! É um ganda Ton! É um ganda Ton! É o António! É o António! É o António! Já dei fixo, é isso! Já! Eram os calamadados! Para a ordem! O homem! Tem! O que estás a fazer? Vai, 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 vai para mim! Estava a brincar com a situação! Fugue! Fugue! Então havias ter dito que ele deu a um jogador nosso nuvem, mas... Estas para mim? Está bem! Isto é uma pista! Com o melhor um jogador nosso nuvem de vertigo! É o... O shape! Androx! O que é que é o shape? É o Androx! O IG pega-me! Eu pensei que eu não achei! Androx, mano! Vamos com o Androx! Jogo de MLP! És tu! Isto aqui é engraçado! Ui! Até tenho medo! Vamos meter aqui num caso onde um oficial começa e depois vocês vão perceber quem é a pessoa. Começou o jogo. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. O jogo está a correr. Continua a salvar a rape. Ele aparece. Não se diz nada. Ah, não! Ah, já sei! Já sei! Oh, meu Deus! Não acredito que ele fez isto! Entregue o prêmio! Entregue o prêmio! Pega na taça! Navo! Vai buscar a taça! Já sei! Já sei! Já sei! Já sei! Só trinca-me-lota! Não estou bem! Não estou bem! Não estou bem! Ai meu Deus! Vamos deixar no sigilo esta! Pô, esta é muito fácil! É preciso dizer o nome? Ainda melhor o conto esta tua! Trinca-me-lotas! DRN! AQI DRN! Falto eu! Vou fazer esta! Vou fazer esta que é muito fácil! Mas eu acho que... Estão prontos! Caga nas flashs! Caga nas flashs! Caga nas flashs! Vai só Nino! Vai só! Caga nas flashs! Caga nas smokes! Vai! Isto é fácil! É o Igor! É a expressão do Fox! É o Fox! É o Igor! É o Nino! É o Fox! É o Fox! Na baranda dos E2! Só quero o Igor! Não! No short! E não me lembro deste acontecimento! Para ti me a rir! Tchau! Tchau!